Circo marimbondo, circo marambaya Eu cheguei de longe, não me atrapalha Vê se não me amola, larga minha saia Se eu te der um tombo, tomara que caia Circo marimbondo, circo marambaya Eu cheguei de longe, não me atrapalha Vê se não me amola, larga minha saia Se eu te der um tombo, tomara que caia Circo marimbondo, circo marambaya Eu cheguei de longe, não me atrapalha Vê se não me amola, larga minha saia Se eu te der um tombo, tomara que caia Circo marimbondo, circo marimbondo Circo marambaya Eu cheguei de longe, não me atrapalha Eu cheguei de longe, não me atrapalha Vê se não me amola, larga minha saia Se eu te der um tombo, tomara que caia Circo marimbondo, circo marimbondo Eu cheguei de longe, não me atrapalha Vê se não me amola, larga minha saia Se eu te der um tombo, tomara que caia Eu cheguei de longe, não me atrapalha 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 Sima! Juliana Vivi Carol Robinho